Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Luana. Hoje eu vou fazer uma cirurgia, gente, eu vou partir. Eu tô muito ansiosa, tô muito feliz, porque é um sonho que eu vou realizar. Hoje eu vou fazer com a doutora de ICI. Minha mãe já fez, já teve uma experiência boa, o resultado foi excelente. Gente, a cirurgia foi muito boa. Eu amei o resultado. Olha, como vocês podem ver, ficou bem... do jeito que eu queria. Gente, maravilhoso, a doutora disse, é espetacular. Amei, adorei, quase chorei, mas é isso. Vou falar um pouco hoje sobre a minha recuperação da minha cirurgia, gente, ooplastia. Foi tranquila, a doutora disse e passou pra mim tomar os remédios, né, pra recuperar. E eu não precisei tomar, porque eu não senti dor. Foi bem tranquilo a minha recuperação. Então, segui os passos certinho, mas deu tudo certo. Meus dentes tão lindos, tão grandes, tão enormes. E ficou muito bom. Tá, você passou nas remédios pra mim tomar, como eu não senti dor nenhuma, nada, eu não tomei, doutora. Desculpe, mas eu não gosto de remédios, então eu não senti um pingo de dor, doutora. Aí o que eu tomei foi o... tomei não, passei, foi o inchavante. Foi tranquilo a minha recuperação, eu amei o resultado. Tá muito bom. Tá feliz? Tô, tô muito feliz. A mãe gostou? Minha mãe gostou, minha mãe pediu o Tesson 1, mas eu não tinha só tinha um daqui. Ah, que bacana. Minha mãe queria falar com você, minha mãe gostou bastante também. Minha mãe gostou, minha mãe gostou.